Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde vamos falar sobre um tema muito importante e muitas vezes ignorado, o sexo na terceira idade. Infelizmente ainda há muitos estereótipos e preconceitos em relação a pessoas mais velhas e sua sexualidade. Mas a nossa convidada de hoje, Lucinha Lins, é uma atriz e cantora que está aqui para nos mostrar que o prazer não tem idade. Lucinha compartilha sua experiência e desabafa sobre como as pessoas muitas vezes subestimam a importância da sexualidade na vida de uma pessoa mais velha. Então, fiquem conosco para ouvir as palavras inspiradoras de Lucinha e para aprender mais sobre este tema tão relevante. Durante uma entrevista, Lucinha Lins destacou a necessidade de se discutir a maturidade e de se combater o etarismo, um tema cada vez mais recorrente nos dias de hoje. Com seus 70 anos de idade, a atriz refletiu sobre o assunto e revelou que começou a sentir o peso do preconceito quando consumia os 40 anos. Lucinha Lins relatou em uma entrevista que passou a ouvir uma palavra que a acompanhará pelo resto de sua vida, ainda. Segundo a atriz, após os 40 anos, as pessoas passaram a comentar, nossa, você ainda está bonita. Ela interpreta isso como se fosse uma surpresa que ela pudesse continuar bonita, saudável, alegre e buscando novos desafios depois de certa idade. Como se não fosse algo natural. Lucinha Lins afirmou que o prazer sexual é algo possível tanto na terceira idade quanto na juventude, apesar dos tabus e preconceitos que ainda cercam o assunto. A atriz destacou que muitas pessoas pensam que por estarem envelhecendo, não tem mais direito ao amor e à sexualidade. Mas isso não é verdade. Ela compara o prazer sexual ao paladar, que pode mudar com o tempo, mas continua sendo bom e presente na vida das pessoas. Segundo Lucinha, o sexo pode mudar com o passar dos anos, mas ainda assim é possível, prazeroso e faz parte do dia a dia. Agora não se esqueça de conferir os links na descrição do vídeo. Lá você estará ajudando o nosso canal a trazer conteúdo sempre atualizado. E aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir vocês, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é muito importante para nós e nos incentiva a produzir ainda mais conteúdos incríveis. Até a próxima!